Lá vamos nós para o segundo mergulho do dia, dos descidos mais, em um naufrágio chamado Spiegel. Quando deu dez minutos, faltava dez minutos para descer, ele já avisou para a gente se equipar, se preparar. Deve ser o mergulho técnico, porque ele está só com o tanque e aquela valinha de oxigênio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.